Música Ei galera, aqui é o Hora Cartoon, ou Juliano como vocês preferirem, e finalmente o tão aguardado vlog de 50 mil inscritos. Yeeey! E como vocês podem ver o meu rosto, eu sou feio, eu sei. Ou não, né? Vai que algum de vocês é cego. Enfim, vamos para as perguntas. Antes das perguntas, tiveram mais de 300 comentários repetidos, de perguntas que eu já tinha respondido no especial 10 mil inscritos, e que eu não vou responder de novo. Então para vocês que são inscritos novos, aqui vai a minha ficha técnica. Meu nome é Juliano César, eu tenho 16 anos, moro na Paraíba, faço aniversário dia 10 de março, minha personagem favorita é a Lápis, e em segunda a Rubi, a que eu mais odeio é a Jasper, o meu episódio favorito é a Super Terminalizer, a temporada que eu mais gosto até agora é a terceira, a minha fusão favorita é a Sardonyx, e a que eu mais odeio é a Malakita. E eu comecei a gostar de Steven Universe por causa das fusões, e mais especificamente por causa da Opa. Música O Incrível Mundo de Steven Universe perguntou, mesmo sabendo que um dia isso vai acontecer, você tem medo que seu canal seja descuído? Bem, isso não vai acontecer com Hora Cartoon, eu tenho certeza. Já com o Tum Cartoon isso vai acontecer uma hora ou outra, eu sei muito bem disso. E eu já aceitei esse fato, então eu não tenho medo. Ele pode ser excluído a qualquer minuto e eu sei disso. Então, não, eu não tenho medo, nem nada do tipo. Música A Sarah Raquel perguntou, você acha que a Bismuth Crystal Jam foi a mesma que o Verizou a Lápis? Eu sinceramente acho que sim, já que nessa série nada é por acaso. E também a palavra certa não é por Verizou, e sim por fogo ou destruir a forma física. E sim, eu acho realmente que foi ela, e quando elas se encontrarem, com certeza vai ter alguma intriga ou briga entre elas. Por isso que provavelmente ela e a Peridote não estavam lá no momento em que a Bismuth foi liberada. Música O Black Dog Night perguntou, jogo favorito, fusão favorita, teoria favorita. Quais desenhos eu assisto na DSU, gosto de Undertale, meto de inscritos até o final da DSU, cor favorita. E já que foi algum efeito da DSU? Caraca, você já sabe mais do que tudo. Bem, o meu jogo favorito é Crash Bandicoot, que a maioria de vocês não deve ter jogado. A minha fusão favorita é a Sardonyx, como eu já disse. A minha teoria favorita é a corrupção da Jasper. Além de ESU, eu assisto também Pokémon, Hora de Aventura, Apenas Um Show, Ladybug e alguns outros. Sim, eu gosto muito de Undertale, mas eu só assisto as gameplays do Phelps. A minha meta de inscritos até o final de Steven Universe, eu nem imagino qual seja. Minha cor favorita é azul. E não, eu nunca fui em nenhum evento de Steven Universe. Música Até porque em 2016 eu achei que meu canal só poderia chegar até 30 mil inscritos, e isso com sorte. E não, eu não tenho nenhuma meta, tipo 200 mil inscritos. Até porque, no máximo que eu já sonhei com esse canal, eu imaginei chegar em 100 mil inscritos. E do jeito que está, isso é uma coisa bem possível, graças a vocês. Música Aí o Konuki perguntou. Qual o vídeo que você mais gosta de fazer para o canal, e o motivo de ter criado o canal. Bem, o vídeo, no caso o quadro que eu mais gosto de fazer para o canal, é o 10 Curiosidades Sobrem. Porque eu realmente gosto de pesquisar coisas sobre as jeans e as fusões, que na maioria das vezes a gente não nota. E também de falar algumas coisas interessantes que eu notei, mas a maioria de vocês não. Então é definitivamente o quadro que eu mais gosto de fazer. E o motivo de eu ter criado o canal, é que há muitos meses atrás, tipo 6 meses, eu não tinha praticamente nada para fazer durante a tarde e a noite. E como no Youtube não tinha praticamente nada de Steven Universe que fosse de realmente qualidade, eu decidi criar o Tool Cartoons, e mais recentemente, tipo em abril, o Hora Cartoon. Música A Unique que perguntou. Cadê os vídeos de Hora de Aventura, ou de outros? Bem, os vídeos de Hora de Aventura e também dos outros cartoons vão demorar mais um pouco para sair. Tipo, eu acho que vai ter vídeos novos deles em agosto ou em setembro. Até porque com essa Atomic Bomb, que vão ser 20 episódios novos de Steven Universe, terminando toda a terceira temporada, vai ser meio difícil trazer um conteúdo que não seja sobre ele. Porque fazer 20 reviews e ainda continuar com os quadros normais vai ser bem difícil. Mas não se preocupe que ainda vão ter vídeos de Hora de Aventura, o Sem Curso, o Ladybug e outros desenhos. Música A Bruna Souza perguntou. Qual o seu youtuber preferido? Já imagina eu gravar com o Coruja Cósmica? Alguém já falou que o seu canal lembrou dele, ou dele lembra o seu? Essa adaptação de artigos foi proposital. Bem, o meu youtuber favorito eu fico em dúvida entre dois. Que é o Phelps e também a Nilce do Cadê a Chave e do Coisa de Nerd. Porque eles são os que eu mais acompanho e também o que eu faço questão de não perder nenhum vídeo. Então eu fico em uma cruel dúvida entre os dois. E sim, eu já imaginei gravar com o Coruja até porque nós somos amigos. Então não seria nada absurdo nós gravarmos juntos. E não, raramente alguém diz que nossos conteúdos são parecidos, ou o canal em si. Mas quando se trata da voz, um milhão de pessoas fazem questão de dizer que eu pareço o Coruja falando, ou que eu sou o Coruja. Gente, eu não sou o Coruja. Eu e ele somos duas pessoas completamente diferentes. O SAMU854 perguntou. Você já pensou em desistir do canal? Sim, por incrível que pareça eu já pensei em desistir do canal, e no caso dos canais, muitas vezes. Porque realmente é uma pressão, você sempre tem que estar postando o vídeo nos dois canais com frequência e com uma qualidade decente. Tanto no Tum Cartoon, que tem que enviar os vídeos, por causa dos episódios, o mais rápido possível e com uma qualidade boa para vocês. E no Hora Cartoon, que tem que escrever roteiro, gravar e editar. E editar, no caso, é fazer o vídeo inteiro. Então sim, eu já pensei muitas vezes em desistir do canal, mas por causa de vocês e do apoio de vocês, eu não desisti. Lucas Emanuel, você acha que a Jasper vai voltar? Eu não acho que ela vai voltar, eu tenho certeza que essa peste vai voltar. Moisés Gabriel, se a gente não tem gênero, como a Rose teve um filho com o Greg? A resposta é o amor, porque a resposta é sempre o amor. E se essa não é a resposta, eu não faço ideia. Bem que a Assunção, você prefere a Medote ou a Merola? Não sei como se escreve o chip da Merola com a Ametista. Amigo, eu também não sei como se escreve, mas eu tenho quase certeza que não é a Merola. E sim, eu prefiro a Merola, porque a Peridote já é da Lápis. Dicas de passagem. E Games? Qual personagem de SU você queria ser, além da Lápis? Nem tirando a Lápis, eu gostaria de ser a Peridote, por motivos de eu queria. Igor Ian Bernadette? O que você acha de Pokémon GO? Acho que devia ter sido lançado no Brasil há muito tempo, não é? Koala Games Park. Por que você não faz vídeos mais longos? Porque eu acho que vídeos mais longos não prendem muita atenção de vocês e são muito cansativos. Além do que vídeos curtos já são bem difíceis de editar. Leone das Medeiros. Se seus dois canais fossem deletados, o que você faria? Eu desistiria do YouTube, porque não ia dar mais pra mim. The World of Peridote. Se Sugarlight e Malachite lutassem, quem você acha que venceria? Bem, pelo pau que Alexandrite levou da Malachita, com certeza a Malachita venceria a Sugarlight. Nebuloso. Há alguma chance de você responder essa pergunta? 100% de chance. O jogador felim perguntou. Quando vai ter vindo com o Facecam? Provavelmente nunca. Quando vai fazer uma gameplay? Provavelmente nunca. Quando vai mandar nunes? Recebe brinques. Provavelmente nunca, do mesmo jeito. Você acha que o Greg já teve uma relação com as Diamonds? Não, acho que nenhuma. Como a Pink Diamond sumiu? Eu não faço ideia. Deve ter sido morta ou se rebelou contra as outras Diamonds. E por que você fala aqui e não fala no Tukar Tunes HD? Porque dá muito trabalho falar aqui e também eu não tenho esse tempo todo pra também falar no Tukar Tunes HD. Então é só aqui mesmo. E por que seus vídeos são tão bons? Essa eu não sei. A Bárbara Fernandes perguntou. Se você conhecesse a Rebeca Suga, ou a Avisa em qualquer lado, qual era a primeira pergunta sobre este universo que você faria? E qual seria a pergunta que eu também faria sem ser sobre este universo? Bem, eu acho que a primeira pergunta que eu faria seria Rebeca, cadê Lapidote? Que é a fusão da Lápis e da Peridote, pra quem não sabe. Porque essa é a fusão que eu mais estou esperando desde que eu soube que a Lápis ia se desfonder e que também iria para o Celeiro. Então é realmente a primeira pergunta que eu faria a ela. Mas teria muitas outras que seriam sobre este universo. E a que não seria sobre este universo que eu perguntaria seria Rebeca, por que você fez isso no seu cabelo? Porque pra quem não sabe, esse aqui era o antigo visual da Rebeca. E agora, esse aqui é o novo. Não que eu entenda muito de moda, mas eu realmente preferia ela muito mais desse jeito do que desse. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha opinião. O Bolinho perguntou Você acha que a Jasper pode virar uma Cristaldinha algum dia? Infelizmente eu acho que ela pode sim virar uma Cristaldinha algum dia. E eu digo infelizmente porque eu realmente não gosto dela. Mas como a Lapis virou uma... A Lapis não, a Peridote virou uma Cristaldinha. E a Lapis praticamente é uma. Eu não duvido que depois que a Jasper for corrompida ou derrotada, o Steven cure ela e ela acaba virando uma Cristaldinha porque o Steven ama todo mundo e quer dar uma chance a todo mundo. Então ela realmente tem alguma chance de virar uma Cristaldinha. Mesmo que eu seja contra isso. O Gabriel Balesteira perguntou Que importância você acha que a Bismuto vai ter na série? Bem, eu acho que a Bismuto, como já foi dito, ela estava na Primeira Guerra de Gen. E essa poderia ser a importância dela. Falar mais um pouco pra nós sobre esse evento. Porque como eu já disse, nós não sabemos praticamente nada. E como já foi provado que ela estava, porque ela mesma disse poderia nos contar algo como o motivo ou como o paradeiro das Diamonds o que aconteceu com elas. Então galera, esse foi o especial de 50 mil inscritos e o primeiro vlog do canal. Não que eu esteja dizendo que vai ter mais, mas... Enfim. Desculpe se eu não respondi a sua pergunta até porque foram mais de 3.300 perguntas. Então realmente não tinha como nem ler todas ou muito menos selecionar todas. E eu sei... Esse vídeo provavelmente ficou ruim. Provavelmente, mas é o que está tendo pra hoje. Se você caiu de paraquedas aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse formato de vídeo, deixe o seu like, porque vai ser bem difícil trazer de novo. E até o próximo vídeo. Tá bom, né?